Governo se normaliza, autoestrada Suai, Neberra e Taka, causa Rússia e Erosão. Ministro Petroliu no Recurso Minerais, Francisco Monteiro, durante observa, autoestrada Irasuai, Covalima, declara. Governo se toma atenção, onde normaliza, autoestrada Neberra e Monotaka, causa Rússia e Erosão. Presidente Autoridade Município Covalima, Miguel Armanda Cardoso, declara, que a presença Ministro Niang Neberra observa direita condição autoestrada Neberra. Presidente Autoridade Município Covalima, durante a visita, Rússia e Eselencia, que é barat, TVT, relaciona com o processo de suprayagem, autoestrada, e não temos o aeroporto nosso. Erosão acontece, Rússia e Eretina Rússia e Rússia e Rússia e Rússia. Rússia e 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 Rússia. Rússia e 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 R